Warface, um jogo novo que eu vou escolher o nome Xander S, chuparada, não se dá Não dá, Xander S A batalha, é um cabeludo Criando um novo personagem Warface, se morra no jogo, cara E esse ato tutorial, ele tá Não deu muita bola, galera, que eu sou novato nesse jogo GP, 3000, colete e arma E armamento Se levando, é muito boa Volto pra casa Vai explorar? Não Essa é a tri, né? Vamos Tem outro aqui também, ó Bota um açúcar, né? Bota um açúcar, né? Bota um açúcar, né? Você quer café? Tá quente, ó Não gosto de café Eu tomei três copos antes Tá louco? Fiz isso Vou botar açúcar, tá? Bem-vindo Bem-vindo ao seu primeiro treinamento, recruta Lembre-se disso Viu? Vá para o helicóptero 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 Minha senhora Fiz isso Cara, eu quero falar para ele Agachar é uma forma lenta de se mover Mas permite passar por baixo de obstáculos Sua movimentação fica mais silenciosa Passe por baixo do obstáculo Cuidado Obstáculos como grades são altos para pular, mas você pode passar por cima. Passe por cima das grades. Todos os soldados têm uma arma. Essa é sua principal força ofensiva. Tente acertar os altos. Tente acertar os altos. Não esqueça da manição. Agora recarregue sua arma. Vá até o indicador do checkpoint. Mirar aumenta sua precisão, o que fará com que os tiros sejam mais efetivos. Se não mirar, não se surpreenda a cerrar o alto. Tente acertar os altos enquanto mira. Tente acertar os altos enquanto armas podem ser customizadas com modificações. Elas mudam as funcionalidades da sua arma e as suas possibilidades de combate. Equipe seu rifle com uma mira. Ah, posso botar uma mira. Legal, muito bom. Miras oferecem grande precisão a longa distância. Acerte os altos utilizando a mira. Ela toca o dedão, né? Acerte os altos utilizando a mira. Soldados possuem granadas. Uma única granada pode acertar vários inimigos. Jogue uma granada e acerte vários altos. Fuseleiro é a única classe que pode restaurar a munição durante o combate, para si e para seus companheiros. Agora, restaure a munição do seu companheiro. Restaure sua munição. Com seu companheiro, você escala paredes muito altas. Faça uma escalada dupla. Pode ajudar seus companheiros a realizar uma escalada dupla. Agora, ajude seu companheiro. Há quatro classes de combate. Fuzileiros e snipers estão disponíveis. Engenheiros e médicos ficarão disponíveis quando adquirir mais experiência. Cada classe possui equipamentos e habilidades únicas. Mude para o SNAV. Pressione esse. A pressione esse que entra no mouse. Pressione todo mundo. Pressione esse. Obrigado.